Chico, boa noite, me chamo Jorge, falo que sou do Natal, Rio Grande do Norte Cara, eu vou tentar ser rápido nesse áudio efetivo, mas eu preciso contextualizar o que eu entendi dos seus vídeos Para que você me esclareça um ponto que ficou em aberto Eu assisti o primeiro vídeo seu falando sobre peças paralelas Se não me engano você usou até a Royal Enfield, explicando que para eles, eles tinham que vender peças originais Porque a própria Royal, ela obriga o concessionário a ter um padrão de mobília e tal E como elas tem uma quantidade de Moto X para vender, essa quantidade no final do mês no faturamento Faz parte das peças originais, então não é interessante para uma Royal da vida Licenciar para se fabricar peças paralelas Oxe, o que tem a ver mobília com peça? Jorge, você está no bar, filho? O que tem a ver mobília com peça, velho? Você misturou tudo, velho, você fez uma feijoada Rapaz, vocês estão vendo como é difícil comunicar, velho? O cara interpretou, botou lá o toicinho de poico Pegou a longuiça, misturou tudo, fez uma feijoada Botou ainda o célebro de cavalo Misturou tudo e botou lá e entendeu do jeito dele Mas tá bom, vamos continuar Rapaz, a longuiça Beleza, isso aí eu entendi muito bem Você não entendeu não, ô Jorginho Entendeu não, velho Você não entendeu não, o que tem a ver o Fufu com as calças, velho? Você falou de peça, mobília, moto, peça O que isso tem a ver com o Fufu com as calças, filho? Para, sai do bar, filho, vai para casa Uma hora da manhã Oxi Tem da Honda Que a Honda é um monstro Que ela tanto consegue fornecer peças originais Para o seu concessionário bater a sua meta Só que como ela detém muito do mercado Ela consegue também licenciar Para que tenha as peças paralelas Para as oficinas normais, né? Convencionais Que a Honda é um monstro E ela tanto fomenta as peças originais E ainda sobra Sobra mesmo para o mercado paralelo Entendi também, perfeitamente Falei que ele está no bar Aí, ele está no bar É, você usou É, os povos tudo gritando Está no bar, pô Está no bar Ó Ô, Jorginho Parou, hein, Jorginho Hoje, também é outra questão Outro vídeo que eu vi seu hoje A comparação do mercado de carros Com o mercado de motos, né? E eu entendi também ali Quando você disse que Para conservar a indústria brasileira Que você concorda com o rapaz Que eu esqueci o nome Que você mencionou aqui Felipe, do opinião sincera Do aumento do imposto Para o carro elétrico Entendi perfeitamente Agora, cara Eu tenho uma Faze 250 em 2014 E meu pai tem uma Abroi 150 em 2006 Eu sou um consumidor assíduo De peça paralela Tá? E essa observação Da indústria brasileira Foi nesse ponto Que eu fiquei com dúvida Por quê? Algumas peças Estão sendo fabricadas na China, cara Eu vou ficar mais atento a isso Você citou a marca Scud Trilha, Cofap Se eu não me engano Tem fabricado na China Então, como é que Conserva a indústria nacional Sendo que essas marcas Já conhecidas de peças paralelas Algumas delas Estão sendo fabricadas na China Não te digo com certeza quais são Porque esse ponto Me levantou hoje Quando eu escutei O segundo vídeo Seu hoje, né? Você comparou o mercado de carros Com o de moto Então, que conservação é essa? Se a indústria Entre aspas Nacional Tá fabricando na China Que a gente sabe Que é um processo Mais barato Você fabricar lá E trazer para o Brasil Porque Os altos cargas Impostos Trabalhistas Entre tantos outros A empresa faz um estudo E compensa fabricar na China E trazer Sendo que tem peças paralelas Que são fabricadas realmente no Brasil Me gerou essa confusão, sabe? E só pra contextualizar Eu sou um consumidor assíduo De peças paralelas Recentemente agora A Brois Do meu pai Ano 2006 Ela tem um retentor Do eixo do peão Onde na Ronda é 60 reais O retentor do tamanho De uma moeda de um real Sim E esse mesmo retentor Eu coloquei na oficina Veda motos Por 20 reais Já no local Lá na Ronda Se você Além de 60 Você paga mão de obra Então Esses motivos Me fazem ir para Para a peça paralela Sabe? Como muita gente Quando você bota Na ponta do lápis E você Com o passar do tempo Você sabe o que presta O que não presta A Fazer 250 Só pra encerrar A corrente de comando Só presta Didi Original Não presta Outra marca E quem te disse isso? O meu mecânico De confiança Ele tem uma Lander Que é a moto do pau Na oficina Durante a semana A moto da correria E no final de semana Também É a moto que leva pau Nas trilhas E ele me diz Essa paralela presta Essa aqui não presta Porque ele já testou A moto dele É uma cobaia E essas motos São fáceis de ser cobaia Porque são motos populares Que vendem muito Entendeu? Só pra encerrar aí A minha participação E o meu áudio Desculpa aí Ter se prolongado Mas é uma questão Que me gera Esse ponto de dúvida Sabe? Gente, ó Zoeira foi zoeira Ele não bebe Ele disse aqui Não beba Ele mora do lado De uma escola É brincadeira Zoeira, tá gente? Então É uma brincadeira Que eu fiz Pra vocês não pensarem Que o Jorge Ele tá lá no bar Não tá Ele mora do lado De uma escola Tá certo Brincadeira, Paulo Ô, ô, Jorge Brincadeira, Jorge Jorge, vamos lá Mas deixa eu te falar Uma coisa Cara, eu vou pedir Pra você assistir De novo os dois vídeos Porque você não entendeu Porra nenhuma Do que eu falei Você não entendeu Porra nenhuma Eu vou falar Porra mesmo Sabe por quê, Jorge? Cara, você misturou tudo Você pegou célebro De cavalo Misturou com longuiça Misturou com 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 Mininico de bode Fez uma feijona Feijoada Do capiroto Botou aquela pimenta Pimenta mais Como é o nome Daquela pimenta Mais desgraçada Em produção? Enfim Pimenta do demônio Entendeu? E é o seguinte Você misturou Botou na feijoada Meu irmão Quem comer Quem começa a desgraça Morre E aí galera Pra vocês verem Com todo respeito Jorge Gente, Jorge não bebe É brincadeira O negócio do bar Ele não bebe Ele mora do lado da escola Mas Jorge Eu preciso que você Preste mais atenção No que eu falo E eu sei que muitas pessoas Elas Ouvem o que elas querem E viajam Velho Tipo Em que momento Teve um cara Que não foi o Jorge Teve um cara Que no vídeo de hoje Diz que eu estava Defendendo O abuso de impostos De impostos Aí eu disse Meu irmão Meu irmão não Chamei o cara de Zé Zé Onde você viu no vídeo Que eu defendi Abuso de imposto? Onde no vídeo? Em que momento No vídeo Que eu falei isso? Que momento Que eu falei No vídeo Que eu defendo Abuso de imposto? Então as pessoas Elas viajam Velho Tipo assim Você fala A A pessoa entende Z E foi isso que o Jorge Entendeu Jorge Eu vou tentar aqui Reexplicar Mas muito rápido Indústria brasileira Independe da peça Ser paralela Ou original E no vídeo de hoje Eu deixei isso Muito bem claro Jorge Com todo o respeito Que você merece Não é zoeira O Jorge Ele falou Que ele tem uma dúvida Então Jorge Eu preciso também Te dizer Que você entendeu Tudo errado Velho Indústria brasileira A industrialização É importante Para um país Porque E eu preciso Reexplicar Para as pessoas Que assistiram O vídeo de hoje E poucas pessoas Entenderam errado Mas Algumas pessoas Entenderam Que eu estou Defendendo imposto Ele disse Que não soube Se expressar E concorda comigo Não Tranquilo Jorge Um beijo Um beijo para você Mas eu preciso Te explicar Porque você Falou nada com nada Em relação ao que eu disse Mas eu entendi O que você quis dizer também Que você defende A indústria nacional Eu entendi E que você Tá Deixa eu falar O que eu entendi Do Jorge Para também não parecer Que o Jorge Está falando groselha E que está discordando De mim Não Ele não está discordando E ele realmente Não soube se expressar Mas ele disse o que Ele defende A indústria brasileira Mas ele está criticando Porque essa mesma Indústria brasileira Está comprando Produto chinês E revendendo Como se fosse Indústria brasileira E isso é ruim Para a gente Não foi isso Jorge? Tenho certeza Que o Jorge quis dizer isso Ele está vendo Que empresas brasileiras Ao invés de fabricar Aqui no Brasil Estão comprando Produto chinês E vendendo Como se fosse Produto nacional E não é É isso que ele quis dizer E aí Está entendido Para mim Para mim ficou claro Mas só que eu preciso Fazer me entender Novamente Para as pessoas Que não entenderam É que No vídeo de hoje Eu deixei claro Que é importante A indústria brasileira Porque gera emprego E gera tecnologia E informação Para a gente Se nós somos Ele está dizendo Que foi isso mesmo Porque eu estou lendo Aqui a mensagem dele Então foi isso Que ele quis dizer O que eu acabei de falar Que a indústria nacional Está comprando da China E vendendo como se fosse Indústria nacional E não é produzido aqui É isso que ele quis dizer E eu concordo contigo Jorge Mas ó Eu preciso só Continuar aqui O que eu falei hoje Que algumas pessoas Não quiseram entender Que é o seguinte gente É importante Nós termos A indústria brasileira Brasileira Desenvolvendo Produzindo Porque quando você Pega uma peça dessa E desenvolve aqui Ou quando a indústria Cria soluções Para peças Dessas motos A gente gera Tecnologia A gente desenvolve Tecnologia A gente desenvolve Algo E nós Melhoramos os processos Com a nossa Própria mão de obra Como foi que A China Como foi que A Tailândia Que hoje É uma grande Fabricante de motos A Honda Fabrica A linha CB500 Lá na Tailândia Para vocês que não sabem Taiwan E Coreia Coreia do Sul A gente fabrica carro Hoje um dos carros Mais vendidos Nos Estados Unidos São os coreanos Kia e Hyundai São carros Muito bem vendidos Atualmente nos Estados Unidos Kia e Hyundai A Hyundai É dona da Kia Então Esses coreanos Até 95 Não sabiam fazer carro direito 95 Pô A indústria chinesa E coreana de carros Começou no início Dos anos 90 E os caras Chupinhavam carro De tudo Quanto era lugar Hoje os caras São top Por quê? Porque lá atrás Eles começaram A montar carros Eles criaram Uma indústria E eles absorveram A informação Então o país Que tem tecnologia Que absorve Informação Que ela mesma O país fabrica Ele desenvolve também Ele tem mão de obra Especializada Ele gera Engenheiros Profissionais Preparados Tem emprego Para esse tipo De profissional Então a gente Só importando A gente não Vai ter Esse tipo De profissional Esse tipo De conhecimento E esse tipo De tecnologia Para a gente Poder desenvolver O nosso próprio Produto É isso que o Felipe Do Opinião Sincera Fala E foi isso que eu Disse no vídeo De hoje E aí teve gente Dizendo que eu Estava defendendo E o Felipe também Defendendo O imposto Você vê que é gente Limitada Gente ignorante De não saber E também porque Não quer saber Simplesmente fala Ah o governo Está botando imposto O governo Não está nem aí É verdade O governo Está botando imposto Atochando imposto Mas você tem que entender Que o que eu E principalmente O que o Felipe Tem defendido Muitas vezes É a indústria nacional Para nós termos Tecnologia Se a gente Só For um país De importar produtos A gente nunca Vai desenvolver nada A gente só Vai ter serviço E nós nunca Vamos ter um desenvolvimento De nada Hoje nós somos Líderes Em desenvolvimento De aviões A gente desenvolve Os melhores aviões Do mundo Também Então vocês tem que entender O potencial que nós temos Mas sem industrialização Sem a gente absorver Essa informação Sem nós termos Mão de obra adequada Qualificada Pessoas sendo formadas Engenheiros Sendo formados A gente nunca Vai deixar De ser um país Agrícola E nós temos A melhor tecnologia Agrícola do mundo Mas não pode ser Só isso A gente não pode ser Só a fazenda do mundo A gente tem potencial Para ser também Indústria Para ser um país Tecnológico Para a gente poder Exportar tecnologia Software Nós somos um país Continental Não dá para a gente Ser só a fazenda do mundo Então essas pessoas Elas são muito limitadas Que simplesmente Enxergam O discurso Que eu disse Que nós precisamos Fomentar a indústria nacional Com um simplismo Ignorante De dizer Você defende o imposto Isso é ignorância É ignorância pura E uma limitação É uma limitação Que querem vender Para vocês Porque Como alguns outros Inscritos escreveram No comentário E eu não estou falando Do Jorge Já saí da conversa Do Jorge Eu estou de acordo Com o Jorge Mas alguns Nesse vídeo de hoje Que eu lancei Falando do Como é que é O sistema de peças Aqui no Brasil Alguns disseram Que eu estava Defendendo O imposto E outros Dizendo que A discussão É muito mais profunda E é verdade Por quê? Porque não é só A questão do imposto O imposto é abusivo Mas é uma forma Que o país tem Eu não estou defendendo Mas é uma forma Do país Por exemplo Com as empresas Chinesas De elétricos Se o país Não botasse O pau na mesa E dissesse assim Vocês precisam Botar uma indústria aqui Porque senão Vocês vão ter Uma barreira Comercial Porque se o Brasil Não impõe Para os chineses De botarem Uma indústria aqui Se a GWM A Great Wall Motors E a BYD Se elas não botarem A fábrica aqui Eles vão ficar Vendendo um produto Aqui E a gente nunca Vai absorver Essa tecnologia Nunca vamos saber Desenvolver Essa tecnologia A partir do momento Que a BYD Está vindo para cá Para a Bahia Para o Brasil Não importa E a Great Wall Motors A GWM Também vai Montar sua fábrica Aqui no Brasil Nós vamos Absorver Essa tecnologia Nós vamos ter Engenheiros Trabalhando Vamos ter jovens Interessados em fazer Engenharia Em fazer Outros tipos Ter outro tipo De conhecimento Voltado a esse Tipo de tecnologia E nós vamos Absorver tecnologia É assim que Todo o país cresce Não tendo Um pensamento Simplista E ignorante Simplesmente De dizer assim Ah você defende O imposto Se a gente for Um país somente De importar peças Importar carros Importar qualquer coisa Nunca Teremos Um produto Desenvolvido Aqui E eu não estou Falando de Ufanismo Nós termos Uma moto Brasileira Nós termos Um carro Brasileiro Não A gente tem Produto da Honda Que não é brasileira É japonesa Mas desenvolvida Por brasileiros Vocês entendem A Honda Hoje É um dos exemplos Muito positivos Do nosso mercado A Yamaha Também Então nós temos As duas grandes marcas As maiores De motos Que investiram No Brasil Há 50 anos Atrás E que produtos Genuinamente brasileiros Desenvolvidos Por brasileiros Para brasileiros São exportados Para a Índia Por exemplo Hoje nós temos Um time de engenharia Que desenvolve motos A CG É um produto Genuinamente brasileiro A CB Então assim Tem a XRE A Lander A FZ25 Claro que agora Existe um compartilhamento Com a Índia A Honda A Índia A Yamaha Índia Por quê? Porque há um interesse Da matriz Do Japão Que haja Esta Troca de informações Mas obviamente Que As fábricas Aqui no Brasil Estão de olho Elas sabem Se elas não se impuserem E se elas não tiverem Os seus departamentos De engenharia Cá no Brasil Elas serão somente Meras montadoras E não desenvolvedoras De produtos E a tendência É sumir Porque a mão de obra Indiana é mais barata Então a forma Da Honda Brasil Se impor No mercado Para a matriz Japonesa É dizer Não A gente tem que ter O nosso departamento De engenharia Para nós desenvolvermos Um produto Genuinamente brasileiro Porque nós somos Um país De 211 milhões De pessoas Mas a China Tem mais de um bilhão Já passou a China A Índia Já passou a China E essa é a questão Se o Brasil Ficar para trás A China Engole A Índia Desculpa A Índia Engole A Honda A Índia Engole o Brasil E aí teremos Motos desenvolvidas Na Índia Vindo para cá Para o Brasil E a gente sabe Que o gosto Do indiano Não é o gosto Do brasileiro E eu não estou Defendendo a Honda Ou a Yamaha Porque são empresas São empresas Japonesas Mas o que Que eu quero fazer Podê-los entender E eu sei que tem gente Que não vai entender Vai entender Javanês Eu estou falando Javanês Para algumas pessoas Eu vou estar falando Mas está tudo certo Eu sei que tem gente Que não entende Então Essas empresas Elas tem departamento De engenharia Elas tem Pessoal qualificado Pessoal que foi formado E que Essas mesmas pessoas Elas vão para outras Empresas no futuro Ou vão se manter lá Mas elas serão Pessoas que vão Reverberar esse conhecimento E vão Passar esse conhecimento Para outras empresas No futuro Ou não Mas o que que a gente Precisa é de mais Conhecimento E simplesmente Nós sermos um país Importador Isso nunca vai fazer A gente Ter absorção Do conhecimento Para desenvolver um produto Infelizmente É difícil A gente fazer A gente Fazer algumas pessoas Entender isso Ainda mais na polarização Que a gente tem hoje Mas a gente vai fazendo o trabalho Jorge Um beijo para você Obrigado por ter feito Eu Fazer esse Esse diálogo aqui Com você Esse debate Porque Você Não entendeu Um ponto Que é É uma coisa Que faz também As pessoas Refletirem Porque O Jorge misturou Alhos com bugalhos Falou Mas eu entendi O que ele quis dizer Eu estou de acordo Com você Jorge Mas só demonstra também O quanto as pessoas Distorcem O que eu falo Entendeu Distorceu Mas no final das contas A gente se ajustou Não é Jorge Eu entendi o que você quis dizer Concordo com você A gente acaba perdendo Quando essa indústria nacional Acaba comprando da China E não desenvolve aqui E é isso que a gente Tem que batalhar Para que essas empresas Desenvolvam o produto aqui Um beijo Jorge Muito obrigado Pela oportunidade E tem que abrir Agora Eu��고